Conversa com o meu povo Lições do Tabor Nos montes do deserto de Judá o Senhor passou sua quarentena de jejum e oração vencendo as ciladas do demônio O cenário para o sermão do reino e as bem-aventuranças foi uma montanha O monge das oliveiras viu jorrar seu suor feito em sangue Calvário foi também um monte E uma montanha foi o cenário para as despedidas e a missão Tudo indica que várias vezes ele se recolheu a lugares isolados e montanhosos para estar com o Pai na consolação do Espírito Santo Podemos dizer ainda que a meio caminho da estrada que o conduziu a paixão, morte e ressurreição Encontra-se um monte Que a tradição localizou no Tabor Um encontro em que comparecem personagens respeitáveis A saber Jesus Moisés Elias A voz do Pai A voz do Pai E o Espírito em forma de uma nuvem que os envolveu E os três discípulos Mais próximos de Jesus A transfiguração anuncia que o ponto alto da luta de Jesus contra o mal Na sua morte Será sua vitória Subindo ao monte com Jesus e seus discípulos Mesmo que estes e nós muitas vezes tenhamos dificuldade para entender tudo Abramos o coração O Messias, servo, sofredor Que vai enfrentar a morte e será transfigurado e ressuscitado Manifestará a sua glória Uma glória que não é deste mundo A transfiguração continua a revelação Da identidade de Jesus iniciada no batismo no Rio Jordão Jesus é o Filho amado de Deus Enviado para ser ouvido É Ele a palavra, o Evangelho, a habitação de Deus Nele encontraram sentido as escrituras representadas por Moisés e Elias Os três apóstolos Espectadores atônitos e medrosos Diante da manifestação de Deus Vivem depois a doçura daquela experiência Mas devem continuar Descer para a planície Depois da antecipação da luz do ressuscitado Que muda o mundo E o transfigura Este é o nosso caminho A ser rezado e vivido No contato com as pessoas Jesus se revela mais humano do que todos os homens e mulheres que encontra Manifestando sensibilidade inigualável Diante da alegria Os sofrimentos E todas as dores dos diversos grupos de pessoas O resultado É que ninguém consegue ficar indiferente diante de sua presença O episódio da transfiguração expressa Visto do ângulo humano A imensa delicadeza Com os discípulos destinados a anunciar o seu mistério Jesus leva à montanha os três Chamados a participar mais de perto de alguns acontecimentos decisivos Para revelar-lhes a própria identidade Com esta luz Onde lhes for dado estar presentes Os cristãos haverão de ser restauradores de ruínas Onde houver pessimismo e derrotismo Anunciarão a vitória do bem e da verdade Pela força da ressurreição de Cristo Quando encontrarem pessoas destruídas pelos próprios pecados Ou os pecados dos outros Saberão ser artistas Conduzidos pela luz do Espírito Santo Recompondo a unidade quebrada Permitindo que Deus faça dos cacos quebrados Um bonito mosaico Obra de arte que só pode vir De seu amor infinito Eles espalharão a semente do perdão Nascida do Pai das misericórdias Convidando a todos Para deles se aproximarem Sua presença no mundo É testemunha de que o dia de hoje É sempre melhor do que ontem E o amanhã se abre Em horizonte de esperança Experiência magnífica Carregada de lições E nós queremos recolhê-las com carinho Caminhar com Jesus É o primeiro passo Pois Ele sempre nos conduz para a frente e para o alto Ninguém queira andar isolado por conta própria Sonhando com uma pretensa e mentirosa autonomia Os três discípulos Fizeram a experiência de uma comunhão profunda com o seu Senhor Depois Saber ir ao lugar certo para rezar A oração Há de ser a segurança diária e constante da vida do cristão Trata-se da respiração essencial Para encontrarmos o sustento necessário A comunhão com Deus Lição do tabu É a capacidade de ler e compreender a escritura Atentos que estaremos à lei e aos profetas Não inventamos nada Nós somos tributários De uma experiência de história de salvação Na qual fomos gratuitamente envolvidos Por presente de Deus Moisés, Elias As três testemunhas da transfiguração A história da igreja Os santos e santas As pessoas que nos conduziram à igreja Ninguém despreze o tesouro espiritual da igreja No episódio da transfiguração Pedro, Tiago e João foram ajudados A superar o escândalo que a cruz trouxe consigo Aprenderam E nós aprendemos com eles Que só pela cruz se chega a luz Assim As eventuais pedras do caminho Em nossa vida cristã Encontrarão seu sentido Se olharmos para a frente E para o alto Lição do tabu É escutar a voz do Pai E voltar nossa plena atenção ao seu Filho amado A ser escutado Sem desprezar Qualquer de suas palavras Afinal de contas Ele é a palavra Que se faz carne Lição do tabu É entrar na nuvem Aquela nuvem verdadeira Que acompanhou os israelitas no deserto Ou cobriu o monte da aliança A mesma que envolveu a Virgem Maria A Maria da Anunciação Ou os céus que se abriram para ouvir a voz do Pai Que disse Eu o glorifiquei E hei de glorificá-lo ainda Um dia Uma nuvem retirou Jesus Da vista deles Para prepará-los a irem pelo mundo afora Conduzidos pelo Espírito A nuvem Para anunciarem o Evangelho Revestidos de força E de coragem Lição do tabu É saber descer da montanha Muitas vezes viver sem poder falar muito Com a força Com a força que vem das experiências de transfiguração Presentes também em nossa caminhada de fé Sem nos escandalizarmos com as provações As incompreensões As perseguições As calúnias e as dores A serem abraçadas Com a certeza Da verdade E a garantia da vitória Que vence o mundo A nossa fé Querido irmão, querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos quase completando as posses As transferências De diversos sacerdotes Neste sábado eu dou posse ao novo parco Da paróquia de São Lucas O padre Amadeu Que substitui O grande padre Valdinei Que amanhã assume a nova paróquia De São José de Anchieta Lá no conjunto Maguari Um abraço a estes dois sacerdotes Que tem muita disposição no coração Desejo de servir E de fazer o bem Amanhã domingo De manhã cedo Eu darei posse Ao padre Raimundo Novo parco da paróquia de São Jorge Às dezenove horas A instalação da paróquia São José de Anchieta E às dezenove horas Dom Enineu Romã Dá posse Ao padre Luiz Que é o novo parco Da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Em Marituba Assim Nós completamos esta série De apresentações Postes E instalações de paróquias Neste período inicial do ano Desejando que nossos sacerdotes Junto com o povo Possam de verdade estar muito unidos E prestar este serviço bonito Da evangelização Em nossas Diversas paróquias Hoje eu não Responderia a perguntas Porque eu quero dar a palavra Para uma outra pessoa Eu encontrei Há um tempo atrás Uma entrevista Feita por crianças e adolescentes Ao Papa Francisco Davi Perguntou ao Papa Por que nossos pais Estão quase o tempo todo Preocupados? Papa Francisco Davi Boa parte dos pais e mães Vivem as tensões Das grandes cidades O trabalho A distância O tempo reduzido O dinheiro Que nunca é suficiente A necessidade De ter que deixar Os filhos sozinhos Tantas vezes Por isso a igreja Está disposta A acompanhá-los Na educação dos filhos Nas orações E nas reflexões As comunidades Devem considerar Toda esta realidade Pensando no modo De ajudar os pais A formar as crianças E adolescentes Não podemos esquecer De contar com o Espírito Santo O grande condutor É uma fase que traz riscos Mas também É de crescimento Para toda a família Nesta fase A pessoa Quer se sentir Protagonista Da própria história É o que eu chamo De uma fase Ponte Pois não são crianças Que não querem ser tratados Como crianças Também não são adultos Mas querem ser tratados Como adultos De modo especial Buscando privilégios Os adolescentes Procuram sempre Confronto Fazem perguntas Debatem sobre tudo Buscam respostas E às vezes Não querem ouvir as respostas Mas fazem outra pergunta Antes que deem a resposta Aos pais Digo que é preciso Compreender Que a adolescência Não é uma patologia Não é uma doença Que precisamos combater Mas que faz parte Do crescimento Natural Mateu pergunta Para o Papa Uma vez Meu pai Falou Que a gente Não pode esquecer Que pertence A um grupo Porque é isso Ah esta Diz o Papa É uma outra preocupação Dos pais Mateu As famílias Se sentem Erradicadas Sem suas raízes Elas vão perdendo Seus vínculos Aquele tecido vital Tão importante Para nos sentimos Parte uns dos outros Partícipes Com os outros De um projeto Comum De um grupo Uma cultura Sem raízes Uma família Desenraizada Uma família Sem história Sem memória É como uma árvore Quando não existem Raízes fortes Qualquer vento Acaba por arrastá-la Por isso Uma das primeiras coisas Nas quais Os pais E a igreja Devem pensar São os ambientes De ocasiões Para enraizar-nos Onde gerar vínculos Encontrar raízes Onde fazer crescer Aquela rede vital Que nos permita Sentir-nos Em casa Um adolescente Chamado Neco Perguntou ao Papa E qual a importância Da educação E da catequese Para os adolescentes Neco Muitas vezes Os pais Exigem dos filhos Uma formação Excessiva Em determinados Campos Que consideram Relevantes Para o futuro Mas não é dada A mesma importância Ao fato De conhecerem Sua terra E suas raízes Para que os filhos Sejam formados E preparados Para o amanhã Não é só Aprendendo línguas Por exemplo É necessário Que se liguem Que conheçam As suas raízes Somente assim Poderão voar alto E não serem Capturados Pelas visões De outros Os adolescentes Querem também Ser protagonistas E aqui está Uma boa oportunidade Para as escolas As paróquias Os movimentos Eclesiais É possível Estimular Atividades Que os ponham A prova Que os ajudem A transformar Os seus sonhos Em projetos E em realidades Luciana Perguntou Ao Papa Durante a adolescência Existem perigos Não é Papa Francisco E ele Dizem muitas coisas Destaco O contexto Do consumismo Muito forte Parece que somos Impelidos A consumir Como se isso fosse O mais importante Na vida Somos induzidos A acreditar Que valemos Pelo que somos Capazes De produzir E consumir E comprar Portanto É urgente Recuperar O princípio espiritual Da austeridade Que é uma riqueza Que é uma riqueza incomparável Desperta o talento E a criatividade Gera possibilidades Para a imaginação E especialmente Abre ao trabalho Em equipe Em solidariedade Existe também Uma espécie De guia espiritual A atitude Dos gulosos Que em vez De comer Devoram Tudo que Os circunda Parece até Que se engasgam Quando comem Penso que nos faça Bem Educar-nos melhor Porque senão A gente vai Ficar com Essas manias Educar Como família De Dar espaço A um jeito Diferente De entender As coisas Ter uma gula Espiritual De coisas De valores Diferentes Dar espaço A austeridade Como via De nos encontrarmos Lançar pontes Abrir espaços Crescer Com os outros E para os outros Isso só pode ser feito Por quem sabe Ser austero Senão a pessoa Se torna apenas Uma gulosa De querer Tudo, 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 tudo Sem controle De nada E aí O problema Fica sério Bianca Perguntou ao Papa Santo Padre São então Muitos os desafios Somos capazes De superá-los? Verdade Diz o Papa É um desafio Enorme Mas não impossível Com efeito Considerando a complexidade Nesse assunto É necessário Uma abordagem Interdisciplinar E conjunto Um esforço Que envolve Todas as realidades Humanas envolvidas Institucionais Ou não E entre elas Também a Igreja Católica Que desde sempre Encontra Motivação E impulso No seu Senhor Jesus Cristo O Crucificado E o Ressuscitado Figura Tanto do doente Como do médico Que beleza Ouvir essas palavras Que nos vem Do Papa Francisco Num diálogo Que ele teve Com crianças Na Diocese de Roma Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém